Quem é criança, levante as tuas mãos pra cima Tuas mãos em cima, assim, vá Tchá, 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 tchá Super fantástico ouvido Que consta contigo no nosso balão Vamos voar nova, vamos tentar A leve, mas uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade É só felicidade, só vocês cantarem, vá Sou feliz, pois sou a arte E também quero ser feliz, mas uma canção Sabe o show, sabe o show, vá, vá Super fantástico ouvido Que consta contigo no nosso balão O mundo fica bem mais divertido Super fantástico ouvido Que consta contigo no nosso balão O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, pois estou aqui Tem nome grande, viajando esse balão Pra cima, pra cima, pra cima E a criança, levante as tuas mãos pra cima Duas mãos pra cima Duas mãos pra cima, vá Tchá, 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 tchá Super fantástico ouvido Que consta contigo no nosso balão Vamos voar nova, vamos tentar a leve, mas uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Até quem tem mais idade É só felicidade É só felicidade Só vocês cantando, vá Sou feliz, pois sou a arte E também quero ser feliz, mas uma canção Sabe o show, sabe o show, vá, vá Super fantástico ouvido O mundo fica bem mais divertido Super fantástico ouvido O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, pois estou aqui E também quero viajar nesse balão Pra cima, pra cima, pra cima E a criança, levante as tuas mãos pra cima Duas mãos em cima assim, vá Tchá, 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 tchá Super fantástico ouvido Que consta contigo no nosso balão Vamos voar nova, vamos tentar a leve, mas uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade É só felicidade Só vocês cantando, vá Sou feliz, pois sou a arte E também quero ser feliz, mas uma canção Sabe o show, sabe o show, vá, vá Super fantástico ouvido O barão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico ouvido O barão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, pois estou aqui E também quero viajar nesse balão Pra cima, pra cima, terra, terra Super fantástico ouvido O barão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico O barão mágico O mundo fica bem mais divertido E a criança, levante as tuas mãos pra cima Duas mãos em cima assim, vá Tchá, 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 tchá Super fantástico ouvido Que consta contigo No nosso valor Vamos voar nova, vamos cantar na pele E nós cantar uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso valor Até quem tem mais idade É só felicidade Só vocês cantando, vá E a criança, levante as tuas mãos pra lá Só são felicidade A criança, levante as tuas mãos pra lá E a criança, levante as tuas mãos pra lá E a criança, levante as tuas mãos pra lá Sabe o show? Sabe o show? Ho, ho! Super fantástico! O barão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, o barulho mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Vem pra mim, vem viajar nesse galão Pra cima, pra cima, terra, terra Super fantástico, o barulho mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, o barulho mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido